A Lazo Transportes S.A. é uma empresa especializada na prestação de serviços de transporte rodoviário de mercadorias especiais e normais. Tendo por base uma frota versátil com mais de 1.800 equipamentos e uma força de trabalho altamente experiente e qualificada, com 960 colaboradores, a Lazo assume a liderança destacada do mercado de transportes especiais em Portugal. A sua frota pode garantir a prestação de serviços internacionais diários para qualquer região do mundo. O aumento e o crescimento das frotações da nossa empresa deveu-se à estratégia de desenvolvimento que implantámos com as sucursais que já tínhamos em Espanha há cerca de 10 anos. Neste momento contamos com 7 sucursais. As nossas perspectivas para o próximo ano é continuar a crescer, continuar a investir, continuar a criar postos de trabalho e a desenvolver e tentar manter o nosso crescimento que temos mantido nos últimos anos.